Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$ 2,00? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lorde Moece. Bem-vindo a mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. A Blizzard lançou uma nova ferramenta que promete revolucionar a maneira que seus jogadores se comunicam dentro dos seus jogos. O Blizzard Social App. Mas o que é esse aplicativo? Como é que ele vai revolucionar a maneira que os jogadores se interagem? E principalmente, o que eu tenho que fazer para começar a utilizá-lo? O Blizzard Social App é uma nova versão do Battle.net Que dá mais ferramentas e mais funções para os jogadores se comunicarem com seus amigos enquanto estão jogando os jogos à Blizzard. Com esse novo aplicativo, os jogadores vão poder criar grupos e canais dentro desse grupo que eles podem colocar funções como quem pode falar nesse grupo, quem pode entrar nesse grupo. Ele vai poder customizar o seu avatar com fotos de personagens dos jogos da Blizzard, customizar o seu nome que vai aparecer para os outros jogadores, vai poder aparecer offline na Battle.net. Uma das solicitações mais feitas para os jogadores vai poder ficar offline. Ele é muito similar a outros aplicativos que já são utilizados pelos jogadores, como o Curse, o Discord. Só que a grande vantagem é que ele já vem dentro do Battle.net. Então você não precisa rodar um aplicativo de fora que dá mais lag, que dá mais problemas enquanto você está jogando o seu jogo. Esse aplicativo está em versão beta. Só que essa notícia não foi muito falada em sites, em canais, em nenhum local. Mas todos os jogadores podem baixar a versão beta e começar a utilizar ela hoje mesmo. O que vocês têm que fazer? Aqui do lado, no Battle.net, tem uma setinha. Quando vocês clicam nessa setinha, aparecem várias opções. Uma dessas opções são configurações. Você vai clicar em configurações, aí vão aparecer mais opções. A última opção é beta. Pois quando você clicar nessa opção beta, vai aparecer uma janela que vai perguntar Você quer baixar a versão beta do Blizzard Social App? Você vai concordar, ele vai baixar a versão e vai instalar automaticamente. Ele vai reiniciar o seu Battle.net e quando ele reinicializar, você vai ver que vai estar completamente diferente. Vai estar com muito mais opções aqui em cima. Vão ter games e do lado vai ter a opção social. Essa opção social é onde você vai poder criar todos os seus grupos. Você pode criar um grupo pessoal da guilda, um grupo dos seus amigos de faculdade, um grupo dos seus amigos de PVP. Você pode criar o que você quiser. E dentro desses grupos, você pode criar canais para se conversar, para ficar mais fácil a comunicação dentro dos jogos da Blizzard. E essa comunicação pode ser por texto ou pode ser por voz. Outra vantagem é que hoje em dia, se você quiser criar um grupo, você pode. Só que assim que todo mundo sai, aquele grupo é desfeito. Agora não. O grupo fica lá e vocês podem entrar quando quiserem. Até por isso, eu já criei um grupo de World of Warcraft para que as pessoas possam conversar livremente sobre o jogo. Sem precisar se preocupar com trolls, com xingamento, com falta de respeito. Para você entrar, eu vou colocar o link aqui embaixo. Lá na opção social, grupos, vai ter um localzinho que você vai colocar o código desse grupo. E automaticamente você vai entrar nesse grupo. Também tem o segundo grupo do Codex, para as pessoas que gostam dos vídeos. E nesse grupo é onde eu vou estar quando fizer lives, quando for gravar vídeos. E vocês vão poder conversar comigo com muito mais liberdade, sem problema nenhum. Agora, essa versão do Blizzard Social App está em beta, ainda está em teste. Então ela está muito limitada. As fotos que você pode colocar no seu avatar são muito poucas opções. Só tem algumas opções de Overwatch, algumas de Hearthstone, pouquíssimas de World of Warcraft, pouquíssimas de Diablo. Mas porque ainda está em testes, ele ainda vai sofrer muitas modificações. Você não pode criar muito tipo de opção nos canais. Você não pode criar sub, canais. Mas tudo isso é porque ainda está sendo testado. A partir de agora, a Blizzard quer o feedback. Ela quer saber o que vocês estão achando mais interessante. O que vocês gostariam que a gente colocasse do Blizzard Social App para melhorar a experiência dos jogadores. Então é importante que os jogadores deem feedback. Mas também não se preocupem se der bug, se der problema, se ele não estiver escutando seu amigo. Porque é normal nessa fase de teste. Mas vale a pena, baixe essa nova versão e comece a testar, porque fica muito melhor, muito mais fácil se comunicar com o pessoal da guilda, com o pessoal, com os seus amigos que jogam outros jogos. Você pode criar um grupo e a partir daquele momento, um está jogando Hearthstone, um está jogando Overwatch, um está jogando World of Warcraft, um está jogando PugB. Mas está todo mundo naquele grupo, trocando mensagem, conversando, torcendo para o cara morrer lá no PugB e voltar a jogar World of Warcraft com a gente. Então fica muito mais fácil a socialização dos jogadores. E vamos esperar que a Blizzard implemente mais funções e deixe ele cada vez melhor para os jogadores. Então, baixa o Blizzard Social App, o Beta, instala, entra nos dois grupos, para entrar no grupo de World of Warcraft e no grupo de Codex, o link está aqui embaixo. Basta clicar no link, pegar o código e automaticamente você já vai entrar no grupo e começar a conversar, trocar ideias sobre a World of Warcraft. O que está acontecendo no patch.3, a história do World of Warcraft, quais são os melhores personagens, o que nós poderemos ver na próxima expansão, o que todo mundo, tudo isso a gente vai poder fazer dentro do Blizzard Social App. Então, baixa o aplicativo e entra nos dois grupos de World of Warcraft e do Codex, o link está aqui embaixo na descrição. Mas e vocês? O que vocês estão achando do Blizzard Social App? Vocês já baixaram? Vocês estão utilizando? Vocês estão gostando do aplicativo? Qual parte do aplicativo vocês acharam mais interessante? Quais sugestões vocês dariam para a Blizzard para melhorar o Blizzard Social App? Que novidade você gostaria que ela colocasse para melhorar a experiência de jogadores? Ou vocês não estão gostando? Tem alguma coisa no aplicativo que vocês não gostaram? Vocês gostariam que a Blizzard retirasse do sistema? Deixa o comentário que estão aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir.